Olá, muito boa noite! Depois de curtir muito o carnaval, agora é hora de uma programação mais tranquila. Neste fim de semana acontece no Teatro Benigno Gaiga, no Espaço Cultural da UCA, a peça Perdoe-me por me traíres. Uma adaptação da obra de Nelson Rodrigues, regada de talento, emoção e muita, muita garra. Música E pra quem prefere curtir aquela baladinha, na sexta-feira tem o sertanejo universitário na LED. Átila e Renato, a dupla mais querida do sertanejo universitário de Poços de Caldas, voltou para o palco. Música O sábado também é sertanejo com o João Paulo Molim. Música Nas telonas tem estreia de um filme de drama e esporte, Creed, nascido para lutar. Música Então fica a dica, um excelente fim de semana, divirtam-se. Até a próxima! Música 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 Música